Fala galera do Caneleiros, beleza? Aqui é o Lucera E hoje a gente vai falar sobre um dos episódios mais marcantes da história do futebol brasileiro E acredito que em especial o futebol paulista também Vamos falar sobre o rebaixamento do Corinthians No futebol existem muitos motivos que levam os jogadores e clubes ao baixo desempenho Levando a dívidas altas, uma fase e até mesmo a rebaixamento Neste vídeo nós vamos contar detalhes do que fez o Corinthians chegar a ter o que foi a maior crise de sua história Que levou ao seu rebaixamento para a Série B do Brasileiro de 2007 Vamos começar falando da MSI A MSI foi uma parceria que começou em 2004 com o time de Parque São Jorge A MSI era um fundo de investimento de Londres Sendo representado no Brasil por Kia Jorabichan, um empresário iraniano Logo no primeiro ano de parceria A MSI começou com o plano de montar o time perfeito para o Corinthians Trazendo nomes como Tevez, Masquerano, Carlos Alberto, Roger, o jovem Nilmar E o técnico argentino Daniel Passarello Mesmo com a polêmica da máfia do apito em 2005 A equipe conseguiu o título de campeão brasileiro daquele ano Só que em 2006 as investigações começam a rolar contra a MSI E brigas entre Kia e os dirigentes do Corinthians levam o clube a uma grande crise Então, em seguida, Kia, Alberto Dualib e Inési Cury, então presidente e vice-presidente do clube Foram acusados de lavagem de dinheiro, evasão de dívidas, sonegação fiscal e formação de quadrilha Foi descoberto também o envolvimento de um magnata russo chamado Boris Berezoski Sendo cabeça por trás do negócio Boris era conhecido por ter envolvimento com a máfia russa O que reforçou que a MSI foi até o Corinthians para tornar lícito o dinheiro de fontes obscuras Esse dinheiro, por sua vez, dizia-se que girava em torno de 61 milhões de dólares de origens desconhecidas Com isso, a MSI abandonou sua sede aqui no Brasil Deixando o clube com uma dívida de 90 milhões de reais em contratos e salários atrasados Em junho de 2007, a torcida do Corinthians fez uma série de protestos Pedindo que a atual administração envolvida, a MSI, saísse do time Só que a crise não ficou só fora das quatro linhas Com o clube em dívidas e mal formado A bagunça do clube resultou no rebaixamento para a Série B do Brasileirão Com uma campanha muito difícil dentro de campo E que contou com alguns jogos memoráveis Como a quebra do tabu contra o São Paulo E o pênalti defendido pelo goleiro Felipe contra o Goiás Porém, ainda assim, o clube paulista acabou perdendo para o Vasco fora de casa E viu escapar a chance de se salvar do rebaixamento Assim, ficou para a última rodada a chance de o clube continuar na Série A E o jogo contra o Grêmio O time entrou em campo precisando vencer a equipe gaúcha E torcendo para o Internacional vencer o Goiás Porém, o clube paulista empatou E mesmo com a derrota do Goiás A equipe paulista foi rebaixada para a segunda divisão do campeonato Naquele campeonato, em 38 jogos, o time venceu apenas 10 partidas Empatou 14 e perdeu 14 No ano seguinte, pela Série B, o time fez uma campanha excelente Vencendo 25 partidas, empatando 10 e perdendo apenas 3 jogos De lá para cá, o time ganhou inúmeros títulos como Paulistões, Brasileiros, Copa do Brasil E os principais, Libertadores e Mundial de Clubes em 2012 Vale uma observação que muitas equipes e torcedores ligaram o escândalo do MSI Com outro escândalo que foi a máfia do apito de 2005 Porém, os dois não tiveram nenhum tipo de ligação É isso aí rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou aí, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho Para não perder as próximas notificações e os próximos vídeos que vão estar vindo Que a gente vai estar voltando com tudo aí com o canal, beleza? Abraço e até a próxima